E a live caiu Puta que pariu A live voltou, a live voltou Live on, tanana Live on, tanana E cadê a notificação daqui Nessa bagaceira Não aparece velho Notificação da boi aqui Porra boi Qual é velho? Por que tu não tá me notificando Meu seguidor aí Oh, meu amigo Não faça uma coisa dessa Deixa eu lutar tanto pra isso Eu vou te favorecendo Os caras que tem dinheiro Não faça uma coisa dessa não Não faça uma coisa dessa não Chega junto É nóis, tio Agora Live on, pai Eu vou ver essa guitarra maluco Olha aí É, retorno Tá só o filé Também na voz Tá boa Chegou a hora Solta o som Chegou a hora Solta o som Horrível Chegou a hora Solta o som Volta a sua desgraçada Volta a Rita Que eu perdoa Essa cara Chegou a hora Solta o som Chegou a hora Chegou a hora Solta o som Agora que chegou a notificação Chegou a hora Solta o som Será que os caras estão com medo Que agora que chegou a notificação Chegou a hora Solta o som Oh Rita Volta a Rita Sua desgraçada Volta a Rita Que eu perdoa A facada Se quiser interagir No chat aí Cara Só chamar Que nós é nós Tá ligado Tchau Obrigado. 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 Simbra tá aqui na base Vai levar uma amassada Vai ser sentada Em blusa Foi nega. Agora sim. Apareceu. Meu bapiceiro Agora sim. Apareceu. Quem tá me chamando aqui? Quem que tá me chamando aqui? A BEMO MUTIL Se não me lembra é nada O RITA Volta RITA Vou descramar A BEMO MUTIL Solicitação, ai guarda, não dá de aceitar, o que que eu tô mandando falar, tia? A saga, de novo. Volta Rita, sua desgramada, volta Rita, que eu perdão a facada. E aí, Brody, qual vai ser? E aí, Brody, qual vai ser? O que que eu peço a porra pra ficar apertando? Bora! Vai entrar hoje não? Ixi, deu o tchutch. Escrachou de novo essa folha era aí. Agora volta, volta, volta. Volta, eu quero ser eliminado. Agora voltou. Tem que pagar até pra internet da galera, tá ligado? Até mais. E aí? First blood. 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 Ai mano, estou muito ruim, eu vou te contar Agora foi, ela também estava que nem um cone, uma frasão, que nem um cone Coletio, fica na minha live aí cara, que é conteúdo de primeira Tá aquecendo, tá aquecendo ainda, calma aí, é a primeira raiva ainda Vocês vão passar comigo Vou falar que eu tô aquecendo Oh, eu tenho um chão Eu tenho um chão Ah não, viado. Ainda me acertou, mano. Ainda me acertou. Ainda me acertou. Ainda me acertou. Ainda me acertou. Ok. 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 e aí tá meado e vai tá meado três olha agora que vem ver só na estrada nós só somos três o rita volta rita que eu perdoo a facada volta rita sua o rita Primeiro blood! Seguiu os cabalá, vou cabalá, vou cabalá, vou cabalá, vou cabalá bicho, só não tô ligando com alguns caras aqui porque senão vai dar um lag que vocês não tem bem velho, bora, oxe, oxente, leque quente, xente, atira aí gente que eu vou tentar pegar na ponta gente, gente que gosta de leite quente, Opa, ainda pisei errado, atira aí gente que gosta de leite quente, tu não correu pra cá não que eu sei, cadê tu safadinha, ó, é safadinha, ó, cadê esse aqui que tá atirando pra mim? Marquei um ali, Patu, toma Patu, toma Patu, toma Patu, torpedo, 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 não me dá esse susto cabalá, o cara ali na ponta ali tá ligado, né? Porra, deixa o cara subir, maluco! Pelo muro, pelo muro, pelo muro, pelo muro, não sobe pelo muro, vagabundo! Bora lá, passar vergonha de novo de WM, tá ligado, né? Tem que passar vergonha um pouquinho de WM, senão não tá bom, cara, senão não tá bom! Se nós ficar naquela casa, nós dá boiá! Bora ver esses caras, esses espíritos de equipe, aqui eu não tenho, haha! Eu não tenho não, haha! Mentira, tem um cinto aqui, tá escondido! Credo! Tá mal os malditos, Tex! Credo, mano! E aí www.lo- muevo.br Fãs E aí E aí O que é isso? Falei que quando acerta é balaço, não tem que acreditar em mim. Ah mano, vou contar uma coisa velho, ó. Que papada ficou com a minha pecinha. I'm happy. Quando acredita Sancha... Blah blah, the Fischin. Decablão, decablão. I'm happy. Quem sabe de que é essa música? Tem 4 que me vende aí. Quem sabe que é essa música? Isso, velho! Eu vou dar mil, 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 mil nada! Mil nada, parceiro! Mil nada é muito, cara! Só um nada! Mata isso aí, mano! É dois contra um aí! Não é possível! Ah não, mano! É dois contra um aí, velho! Isso ainda cai, mano! Primeiro! Ah, mano! Ai meu Deus do céu, cai de novo E aí, se você mexe no velho nunca Chegou a hora, solta o som Olha aí cara, o cara tá insano agora Só play, pera aí, vou tirar esse chapéu aqui Vou botar o cabelinho do mal Bora lá cabelinho do mal O seu papel parece que é uma chama de capa mano Cê tá doido, cê tá doido Cê tá doido Bora lá parceiro Ô parceiro Ô parceiro Deixa o like Manda salve Quero saber de nada Vamos lá, começou cara, começou Deixa eu abrir a cala aqui desse cabo aqui Quero ver ele chorando É porque não sei o que mais Mas também tem porque não sei o que mais Tô mal galera, taguei mal Porra, mas é porque eu não sei o que mais É uma coisa bastante engraçada Mentira que esse cara não vai cair mano O cara ainda vai só papamekio ali ó É caceta Querida é só você que sabe me fazer Só tem esse, cadê o outro? Capa Tá pensando o que? Tem que matar um mano, é doido Cê tá doido Vem P5 Vê gelo Porra, não é pra você pegar o gelo Cabe.. Vem Carada MBA De casa و... Não fans Não quero saber de nada Vem Brotar aqui M.. Haaa Meu papai Meu papai Toma no cru No cru Escreta 2 gelo, hein? Pra te salvar, hein? Presta atenção aí, hein? Ingrato. Pra te salvar o meu kill lá. Ih, cara, o cara tá pra ali, daí. Que, mano? Esse cara tá tirando de quê? Pra te salvar, hein? O que? Cara, tão de brincadeira, meu. Tão de brincadeira, tão de brincadeira. Dezé que tu não for ver essa música. Cara, 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 cara. Cara, 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 cara. E aí, galera, como é que vocês estão? Diz aí, papai. Bora jogar depois. Bora jogar depois, passar raiva. Sim, sim, ou sim, lógico. Opa, pra aí não, pra aí não. Que porra, é que era o meu mal de ataque? Olha esse truque. Esse cara vem, mano. Não ruxa, cara. O cara vem nesse mapa. Já falei. Não ruxa daí. Não ruxa, dê aí. Uma ruxa, dê aí. Marcado lá. Uma atira, anda com lá. Outro marcado lá longe. Não atira de longe, vai gastar bala, véi. Relaxa aí, cara Relaxa aí Olha aí, olha aí, olha o que eu tô falando Relaxa, moço Ele tá fobado, mano Relaxa Não encaixa O que eu tô falando, bicho Ai, olha o que eu tô falando Caramba, tá fobado, bicho Vai lá, tímido, vagabundo Morde a bunda dele, cachorro Se eu entrar aqui em casa, não Vai tu, fala pro cachorro Vai lá, cachorro Vê quem é o cachorro Fala, vai tu Não vi o cara, bicho Porra, esse cara deu uma volta ali, mano Esse cara aqui morre toda vez Vou te contar, mano Olha, bicho O cara não cai, mano Tu é doido, é Vai subir aqui Vai subir, sobe logo Vou te contar, mano gatinha é só você que sabe me entender Bora lá, moscada! Bora gaivar! Bora lá, amigão! Eita, faminha, um bão só! Não vai de bocão, fiote! Primeiro, sangue! A égua caiu todo mundo pra esse cara aqui em baixo, mano. Ai, meu espontal. Esse cara é tão foda, velho. Deixa eu contar, bicho. Vou ter que apelar mesmo nesse negócio, mano. Mano do céu, o que é isso, velho? Não vai salvar, não. Não. Que vagabundo. 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 Os inimigos não te defendem não, caramba! Ai, me acertou! Tá na costa, mano, tá de sacanagem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Boa, Garrote! Tu matou o cara, tu matou o cara! Não deu! Vou te machucar daquele jeito que tu gosta, Gatinha, só você, que pão de mim, entendeu? Não tem nada, mas não tem nada. Ok, eu pego ele na queda velho Se eu correr, eu vou ficar de costa pra ele. Ai! Ah, não. Sério isso, mano? Ah, não. Ah, não. Isso é mentira, velho. Ai, me dá uma raiva, mano. Essa granada de zero entra, velho. Ah, eu ganhei a mãe. E claro que eu vou te machucar do jeito que tu gosta. Porque... Gatinha, é só... Cadê os... Olha só, velho. Pode me ajudar depois. Tchau, velho. 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 Que nome de remédio é esse, tio Beto Tech? Por que tá aparecendo o símbolo do Alok ali? Tchau, tchau! O que é isso? Esse cara não joga de fone não, velho. Boa, doble kill. Ai, que eu tô igual colega meu, só dá dano. Só dá dano. Cadê o só dá dano? Todo mundo conhece. Gatinha, essa louça, você sabe compreender. A música não sai da cabeça, filho de rapariga. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 2013 O que você tá falando da vida? Tava tempo de eu matar o cara É burro mano Eita 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 Ai ai cara Gosto nem de chutar cachorro no caído E aí ó, como é que você tá cara? Será que teve um ataque cardíaco aí que tava assistindo o jogo alguma coisinha Cadê o fallout doença? Fala Biba Fala Biba E aí? Diz que tu teve um ataque cardíaco mais cedo Tá aonde já? É doido, fala uma coisa dessa cara Fala uma coisa dessa cara Fala uma corra dessa não cara Foi mais justo que nos seus justos Fala Cadê? Tem ninguém não? Bota aí Fala 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 normal Fala E aí, ó, tá 50, não, tá alto aí. Rebola, velho. Rebola. Aí, ó, tá 50. Não tá cilando a internet, tá 50. E aí, viado, sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que otimizar a tua internet só pro teu celular, pô. Quer dizer, a maior parte dela, entendeu? Tem um Jag aqui querendo me dar capa. Ah, é, eu descobri o primeiro, como é que tu faz isso? Eu tô botando aqui. O garotão que a mesma coisa deu certo no dele, pô. Tem um em cima, aparentemente. Minha área já. Joga teu capa, filha da puta. Ai, caralho, tem dois lá. First Blood. Morre e vem até lá, mamãe. Morre e vem até lá. Aí, aí, ó. Aí, cê, não é? Double Kill. Double Kill. Tá com o capa aí, ó. Esse cara tá... Mentira! Esse cara tá capudo mesmo, esse vagabundo aí, ó. Tinha dando um capão nele já, mentira ele me acertou correndo. Casa ele, casa ele, casa ele. Mentira esse daí, tinha dando um capão nele já. Esse vagabundo aí mesmo. E aquele... Aquele teu emote do dançando macho na bunda, bicho. Os caras tão bagunçando muito, ó. Eles botam a câmera. E aí? Vai meter a cara aqui e vai pegar. Puta que pariu, tem cara pra mim. Ah, nossa puta, tem dois aqui. Levanta, levanta que tu fogo, levanta que tu fogo aqui. Levanta lá, levanta lá, levanta lá. Vai sim, mo. Levanta, mo. É de 11 horas jogando. Rebola, vem. Olha aí, mau mau, 440 de dano. Recuperou agora. Caralho. Que que tá de cozinha caputuça a peste, miserável. O dinozinho? É, que tá de boot. Não é isso que eu tava falando que tava errado. O cara tá no seu lado. Depois de eu... Olha o capa, mano. Tá lá atrás aqui, eu tô aqui hein. Fica nesse da esquerda aí, moleque. É ele? Tem aqui? Ah, né, não. É o malucão que tá aqui. Se ele avançar não, da esquerda aí, malucão. Protetivo Fluxou. Se ele avançaram uns cemугai. Boa aja reit aqui hein. Boa aja reit ali, ó. Fica nessa bone. Passou outro pra lá direto, velho. Derrubou esse cara, Maurício. Porra! Despeita, moço. Não vou comprar minha tonta agora, hein? Ai, senhor. Rebola, vem. Rebola. Vai, danado, vem. Rebola, vem. Vai em cima da casa, amarelo. Aqui na garrada da frente tem. Passou dois. Acho que ele me viu, mano. Caralho. Caralho. Já da puta. Esse cara me chegou, bicho. Mentira. É isso, doido. Vai de boca ou não, palha? Tá aqui na casinha lá, ele. Se ele não tivesse me visto, não. Tem dois aí. Ele tá aí, mamão. Lá no banheirinho. Vem nesse pochinho daí, ó. Ah, tem embaixo, ele. Tá no banheiro lá. Mentira, Viano. Caralho, que capa foi esse? Double kill. Mora, senhor. É isso aí. Eu tô jogando. É isso aí. Ai, que puta pelan. É, hum. É doido, mamão. Tem 120. Olha esse aleatório aí, ó. Tenebroso, aleatório. Tenebra, tenebra, tenebra. Cara, é doido. Dois aí, dois aí no coisa aí, ó. Dois embaixo da plataforma, dois... Vai não, aparente. Tem aí. Corte aparente, em cima da plataforma, em cima já. Vai te foder, mano. Eu joguei gelo. Vai te foder. Vai te foder, mano. Vai te foder, cara. Vai te foder. P***. Embaixo, embaixo, mano. Tô chefei, ó. Embaixo, embaixo. Atrás daí, não se contém nem. Aí, ó. Aí, não se contém nem embaixo de ti, caralho. Aqui, ó. Vai, mano. ai eu caponei doido eu caponei doido eu capisco aí que ele derrubou vai eu roubou vai eu roubou vai eu roubou vai eu roubar assim o que é dele Cê tá doido Doido e bonito Rebola, vem Rebola Cerem com a garagem Calma, calma Tô falando calma mano Puta que pariu mano Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, já tô com 12 pra trás Ah, vai te fuder, mentira mano, o cara aí tá errado, foi o primeiro tiro dele na cabeça, perfeito? O gelo não saiu não, eu voltei pra jogar gelo, não saiu É da puta mano, derra esse cara aí Tô maluco, tá maluco, maluco É doido é bicho Dei mais doido, até doido É doido é bicho O gelo saiu é rapidão vindo Ai Deus, tá maluco É da puta Dei mais doido É da puta É da puta Eu tenho que pedo Ele tem que pedo Obrigado. Pera 1. Yiboku não. Mãe cara ta dando pra toda a plataforma de novo aí... Cesc ai! Ai caralho ! Aqui pra frente, aqui pra frente... ...tot em forte. Caralho, o cara ta dando só um tiro, mano. Eu derrubei dois mano, sem levar ninguém Aí o cara levantou outro, eu derrubei lá Só capada Só finalizei o cara, deixa ele agarrar Ai cara Eu dei capa, não deixa eu deitei lá Se o cara lá atrás lá Caralho mano, olha isso Caralho 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 O que é isso? 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 Só tem ele, só tem ele Boa O que é isso? 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 A gente tem que treinar essa porra viagem, tem que treinar o tempo dela e o tempo que ela estoura. Vou roubar o pão, vou fazer a maçada só para treinar essa flueira. Os caras sabem certinho o tempo que ela estoura. A gente tem que treinar a maçada. Tá borrachada aí. Borrachada vai tomar a maçada aí né Val? que porra é já vai já tem ninguém, não gosto de jogar maçada, não vou pôr dois aqui Chama quem? Chama quem? Qual é a sala que tu tem, cara? Acho que eu tenho umas 15 Eu gastei... Eu gastei umas 3 ali jogando um negócio Ai, cara, velho Eu sou de morango é muito ruim, mano Quem é essa aqui? 2K NR perdido É o Tio, cara Esse aí? Tua vida de morango é muito ruim Cadê tu falar com ele, hein? Não ainda respondeu, não Tá aí, eu montamos o fogo agora Falote Hotel tá online, mas aí tá jogando Que que tá online? Hotel aí, ó Tá jogando, se arrombaram, que que aí tá jogando Tá jogando... Pupupupupupu O que é esse bruxo aí? Tá enchendo o saco naquele dia, ô Que? É esse bruxo aí Pupupupupupu Pupupupupupu Quem? Bruxo? Bruxo é um molequinho, não é um molequinho, cara? Esse bruxo aí? Não, não Joguei Joguei Saltou, vamos na TV, mãe Vamos mandar mensagem pro hotel aqui Ele tá jogando o Kalahari Já pegou o mestre dele, já? Como que ele tava buscando o mestre? Canaca, pratina aí Manda pro garotão, não sei se ele vai entrar aí Deixa eu chamar ele aqui É extremamente romântica Essas coisas assim Talvez até porque Como hoje em dia eu vou fazer Essas coisas que tá E não Eu acho que tá daquele jeito que tu gosta E aí pra ela não crescer, eu acho que Gato é fuleiro, né? Eu mandei bem assim pro garotão Bora regar uma sala aqui, pô É campy Tendo que ele é fominha Rapaz Manda pra quem? O garotão Eu mandei pro hotel aqui, ó Ei, ei, ei Cara, esse bicho aí Tava te procurando Tempo desse aí, caralho Cadê? Tá campeirando lá, deixa ele terminar de campeirar quem é que vai com quem lá? pra que deseja ouvir pra que deseja ir lá, mano, pode ir ó, o debutante aqui, tô, maluco oi, filha da puta caralho é igual, caralho, já começou já morreu não, oi, oi, a gente tá achado eu levanto muito mais isso, eu dou dois capas Tá muito fácil de capo agora de M500 né? É? É só de ficar pulando né? Ficar pulando e atirando Não, espera ele atirar primeiro aí Só puxar um pouquinho Espera ele atirar primeiro Só dá um puxinho pra cima já era Dá dois tiros Popo Popo O primeiro não pega e o segundo pega Popo tu vai pegar daqui já já Popo Porra viado, nem vi quando começou essa aceleragem A gente está aqui Coloca 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 Poxa, tem na direita aqui, na direita aí ó Tem em cima da casa lá, em cima da casa Tem que ter um filho da puta pra fazer pra ele ficar caminhando ali Tem embaixo, tem embaixo aqui ó Tem aqui que eu tô Tá levando porcaria Ai caralho, marcado lá, tá vinhado lá ó Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui É um kit, olha lá Como é que esse cara tá atirando? Ai, peraí que churito mal Porra, castor, é um capacete muito rápido, velho Sai a granada aí, sai a granada aí Sai a granada aí Porra, é só um desses que tá jogando bem lá Eu tô tão ruizão Tira, viado, mentira Deu três cabos no cara, o cara não sai, mano É doido, é mano Tem que ficar Q tree Cidade cando As Bolas Não Cara tá havendo 12 já nas costas Três capa naquele dolo No internet Então, eu não sei se não chegou de nada. Nessa época da igreja, eu fui fisicamente ao MP3, e a vez nem sempre, porque eu não venho fazer o último tipo de doutor, mas não deixava o mundo na hora da igreja. E aí eu venho a fazer uma MP3. Eu falei, se ela não for parcelar a MP3, se ela tem 10 parcelas do povo, não tem nada. E aí eu venho a fazer o seu celular. E aí eu venho a fazer o seu celular. Ele vem aqui comigo. Mentira, mano. Tu é doida. E aí, aí, aí. Ó, tu é doido, é muita mentira, mano. Cara, dar um tiro é capa, mano. A mira ficou bugada. Tava uns 3, os 4 pra gente do outro. Ficou bugou. Bugou que não foi nenhum. Não, ela ficava baixando um pro lado pro outro. Pois é, cara. Não foi nenhum. Fica puxando um pro outro. Que era que tava no squad? Não foi nenhum. Ó o peixe tão lá ninho. Não foi nenhum. Meu porco aí é do Theo. Não tá aceitando nada. Tem mensagem que você vai buscar que vai dar. Para quem é que vai com quem é ele? Não, decide aí. Pode. Pode achar que tiver. Ah, vai aí o Theo. Vai lá, vai lá. Claro que ele respondeu, né? Ah, tá aí, né? Que era, cara? Bora, caralho. Pelo Adel. Vamos criar, vamos criar. Vamos criar, vamos criar. Vamos criar, vamos criar. Vamos criar, vamos criar. Tinha uma chocada aqui, LG. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem tá na live quiser entrar aí, cara. Modo solo, squad. Contra squad. Modo competitivo, 16. Espeitadores, número de jogadores, 8. 3, 5, 6, 7, 8, 9. 13 partida, vida... De erda, não dica ela sim. Ardra, veículo, ataque. Inicção infinita não. 1,500. 100% carregamento sim. Sem vontade de assistir. Assisti. Assisti pro remoto sim. Emulador sim. Eu vou te machucar daquele jeito que tu rebola véi Eu vou te machucar daquele jeito que tu gosta véi Uhuhuhu É bola véi, é bola Bora isso, ai Eu vou te machucar Eu vou pegar um tiro na SM500 É? O Elton? É, eu vou dar a cara pra ele Vai dar um monte de tiro errado Eu dali só um Tem que treinar SM500 Eu não treinei mais É difícil bichão Essa arma de engraçado Eu já estou treinando mais com a Dezeste Estou acertando uma um pouco mais Na direita Aqui na direita Aqui ó E eu vou te machucar Que a gente está lá O que é que eu quero te dar Mas eu sempre fui pro professor Que é um Que eu vou te machucar 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 E eu vou te machucar É porque é muito machucar E é muito machucar Como que eu vou te machucar Credo, pra porra Meu mano Meu mano Eu sou um tiro Deve estar xingando o poca agora Porra Porra Eu vencei dois eles. O Theo tá aqui na minha frente. O Po já passou pra lá. O garotão já passou pra errar. O garotão não, cara. É o Elton. Ai, caralho. Vagabundo. Vagabundo. O Leprêncio. O Leprêncio. O Leprêncio. O Leprêncio. Porra, não deixa eu comprar. O gelo. Também tô de área, mas tô sem gelo. O Leprêncio. O Leprêncio. Meu pet fazer um antes que tiver dali nele. Te dou um. Aí eu vi assim uma boa. Vou faltar um salto. Subi direto pra esquerda. Fala que tô sendo um pra esquerda. O Leprêncio. A gente tem que botar a ajuda Mas a gente tem que se irritar Sabe? Eu sei que a gente tem um corpo Pra um carrozinho Tá bem aí Tem que botar ajuda Tá nas cara, na ponta das cara aí tá Tá os dois Vai pegar de costa aí o Agora eu tenho um macuí Agora tá no relógio Uhum Se eu rogando aqui vai pegar só o tiro Oh, o Theo tá aqui, pegou Pegou 100 já o Theo Porra Ela aqui é É o irmão 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 Eu vou saber que ele ia correr Ai filho da puta Tá mirado ele Tá mirado aqui o Theo Caralho Ah não saiu o gelo Agora sim, deixa eu comprar um coletivo Porra, comprei um monte de Se ficar um muito separado do outro, nós ruxa nele Aham Ó, tem um na direita, o outro tá na direita É alto? É Puxa Puxa A lença do hotel também aqui na minha frente Mentira viado, pega de costa, pega de costa Pega de costa Caralho! Ai ai, filho da puta! A porra mano, pera la! Tu vai ta matando só na sujeira Né, esse vagabundo ai ta dando a volta da onda Tem que botar gelo nas costas Vai lá pra cima Vai lá pra cima Fica lá em cima Porra, tem que ter uma pra cima Tô aqui em baixo agora também Tá vendo ai? Tá ai ele, tá ai ele Tem na direita ai, na direita ai embaixo Vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai lá pra cima Porra, pior que eu to ouvindo o passo Eu não sei onde ele ta, esse vagabundo Não tem a escadinha lá do outro lado ai Da onde tu ta ai na frente? Ah Ah não, ta ali, ta ali, ta ali Tão pra cá Tem um aqui, eu acho que é o Elton Ta aqui na minha frente A hotel chama atenção e o Elton Só faz querer rodear Tem um aqui nesse gelo preto ai Eu pedi a presente para ele O nosso perfil O meu destino do meu adversário Dois anos O pessoal chegava Aí eu vou acordar O pessoal acorda para o meu trabalho E eu não vejo que a minha contínua não se pode Não pode fazer isso É doido é bicho, deu 3K pra esse bicho Pode dar blen pode Eu acho que o pessoal É da blen pode Vamos pegar blen não O negócio é da pra porra Pode dar blen pode Agora falha pra porra Tudo bem Agora vamos morrer com o Nelson Agora vou falar negócio Fica aqui na casinha Ela tá na minha frente aqui até Eu tô com o meu capo, eu vou cair Agora ele já relou E agora foi Não, tá bom ficar. O capa da AK tá muito fraco, mas três dois, né? Tirando só o som. Porra. Eu acertei um capa no tempo de longe. 714 tirou. Preciso ir lá na ponta não, preciso ir lá na ponta não. Que ela tá na direita. Que ela já foi, ai caralho, ela tá aqui também. O capa é outro. Tá falando, tá te lançando até 15. Porra. Isso aqui você é de AK, né? Não. Querei rushar em cima ou? Pega a posição. Vou rushar, vou rushar. Tentar subir aqui pela outra escada. Tá vendo ele, hein? Tá vendo ele, hein? Ata, é o Elta. Eu fiz um cara. Eu dei um escapa no Elta aqui, mas... Ele correu, ele. Ele vai levantar. 1st blood Aham Eu fui responder a mensagem do Terminator Ai não me tira bicho 1st blood 1st blood 2st blood 2st blood Agora eu quero x1 Eu quero tirar x1 para um tal e eu vou com ela Ok É x1 Ele quer x1 Cada um vai com ele Entendeu? Ah ta Para chamar o custo Bota um gelo E chama Ta falando com quem caralho Tem um gelo preto ali mas tem a gente lá O que é que eu vou me atirar? Olha lá no Elton Viu? O que é o seu? Tem um arrombado e um mate que me atirou dentro O que é o teu? O que é o seu? O que é o seu? Não, não existem para ir Quem que tá aqui? 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 Quem veio com os caralhos? 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 Ai caralho, por que que a gente é vindo pra cá? Que porra, ta bugado o cara né? Tá bugado ai caralho, vem analógico miseria Ia morreria, vem analógico miseria Não pula Elton, não pula. Não pula, não pula. E aí E aí E aí mentira mano é doido é muita mentira e eu já tava no chão já a filha da mãe eu não sabe tirar x1 não sabe nada escondido lá o resto não tá bugando o meu gelo tá bugando que a senha sair não cadê o teu viado o pessoal eu vou lá na frente e tem quantos lá A gente já vai para lá, vamos lá. Eu vou cortá-lo aqui também. Cadê esse filho da puta? Filha da nossa liga toma. Coloca ai! Vou cortá-lo! E o que ele está na frente? Primeiro sangue. Primeiro sangue. É bola, velho. É bola, vou te constar daquele jeito que tu gosta, velho. Olha a lenda, olha a lenda. A lenda. Olha 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 a lenda. e vai embora. Olha a lenda. Olha a lenda. Olha a lenda. e vai embora. olha a lenda. 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 tem um rodar. olha a lenda. olha a lenda. a lenda. olha 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 a lenda. lenda. olha a 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 lenda. eu falei. olha a lenda. olha a lenda. olha a lenda. lenda. olha a 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 lenda. 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 olha a lenda. olha a lenda. olha a lenda. lenda. olha a lenda. 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 Vou pegar essa arma aqui que é um lixo, mano. Vou pegar essa cara aqui. Os próprios. Os próprios. Os próprios aí só jogam de algo, mano. Vocês acham boas essa arma? Olha, não é um lixo. Demônio é a cara que tem que fechar. Demônio é a doa. Olha, vou deixar já no caminho de mundo. Ai 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 Olha o gelo aí no meio do negócio aí, olha o gelo jogado no chão aí, caralho E aí, outro, um monte de gelo jogado no chão lá Agora ele tá tento, agora ele tá indo, tá aí Mentira bicho, cavacou O Elton deixou o gelo do jogador tudo no chão Bora, Fábio, desce daí, vem o chito aqui, vem o chito Tô vendo o cu aqui, ó Tá mirando lá, ó Tá mesmo? É o que vai, ó Tá pegado mais lá na frente, rola Aí, 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 vai pular agora Aí, 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 vai pular agora É dois, né E aí, agora ele nas costas Ah, não dá, irmão, não dá, irmão Não dá, irmão, um monte de Fábio aí nas guaretas É, mano É, mano O garoto não tá apaixonado, pô O garoto não tá apaixonado, pô Eu acho que tem umas e meia Eu acho que tem umas e meia Tá indo, tio Baixo pra lá Agora é tão, mas eu tô entrando Despeitão, rola Despeitão Caralho E aí, 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 aí Ai, eu queria mudar, eu queria mudar. O futebol parou lá no final, não só sai só. Derrubou, 4 segundos. Já virou outro tape que tá coelhendo. O futebol está com os braços. O futebol está com o futebol. A água é o futebol. Não é, não é. Acho que a água é a água. O futebol está com o futebol. Que houve o futebol. Porra, você que ia cair na mansão aí, vocês correram tudinho. Mentira viado. Tem um matão meus fios aqui, bicho. Ah, eu matei um bem aqui, mas eu achei que tá um outro porque eles foram matados de novo. Entendendo onde é que tá o cara não. Mentira viado, estapa aí do caralho. Mentira viado, estapa aí do caralho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Também que eu tinha um relo pra me dar pra eu. Um agabundão, bicho. Não, eu posso até na água, mas vai passar duas aqui, bicho. Uma peixa treco voltada, ela é um peru. Um e zona só dois aí. Qual a dois aí? Ah, não, uma doze eu... Essa é jogada de doze não, bicho. Essa é jogada de doze não, bicho. Essa é jogada como eu vou botar a doze aí depois que eu parei de jogar. Minha farada. Cadê o restante dos caras? Com as armas Por que morreu ainda só mesmo? Morre que eu caí com o esquadro O esquadro tem o esquadro Tem o esquadro Tem o campeonato de jogada 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 Fora do armário Fora do armário sai fora Ainda fala dos gay Ainda fala das amigas O que é isso? É isso 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 Cadê o outro? 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 O que é isso? Vamos fazer um discord pra nós Vamos fazer um discord pra nós Não é discord cara, tem que fazer um canal Viano Discord pode entrar em qualquer que é um discord Tem que criar um canal Olha o balão, se eu consigo pegar o balão Ela cai bem aqui Ele puxa não, cara Internet, puxa pra porra Que nada Era bacana a gente bater uma sala assim, cara Deixa eu botar um monte de moleque E o moleque bate a porra nela um pouco Era bacana O cara se eu matar ela pode matar um cara Não, vou fazer x1, vai x1 do normal, sala normal X1 dos Cria É, x1 dos Cria Deixa o cara que ele limpa, porque tem mais limpa aqui Que nada Pois é Pois é, porque os dois dos Cria mesmo estão bugatórios Cuidado de focar Não, vou matar e rabatórios Eu não vou matar e rabatórios É É Eu tô bugado que eu vi se voava lá pelo, eu não quis me atirar ali Tem gelo aí mesmo? Tem gelo aí mesmo? Aquele drop ali na água 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 Ele está orando aqui no limpo E aí vai a mão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu pensei que isso ia dar dano você pega na rua eu 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 E você, quer que dinheiro? Tu botou um do remédio do outro, por favor. Desculpa, ninguém me obriga a aprender. E você, quer que dinheiro? 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 que dá quatro de dano quatro que deu quatro de dano tá com uma folha no cara sabe que eu consegui sabe que deu dois de dano tá porra vai ser o bagulho doido tropinha e aí 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 o cara de 2 os o o e aí É doido, é mentira O cara não caiu, bicho Tá mentira Eu peguei um adoro da desgrama E fui pra cima de uma peste, bicho E o celular bugou Caramba Eu peguei uma katana Nossa, aí dando a katana dos caras Mas morreu O cara é de todo É a mulher, é a próxima do garotão, velho Como ele tá babacando A encatecita Papapapá O garotão tá de graça Nos cartão verde Botando diamante E caramba Não viu não Eu vou com nós ontem, caralho Mais enfeitada que eu Ah, vi É doido, né É o amor Fazer uma margina Não, eu vou dizer que ele Gastou dinheiro com ela Que não vai aparecer com uma gelical É doido, é Eu vou ficar em gelical Vou botar uma pilha Eu vou botar a gelical Aí eu quero ver se tá ligado Vai com dois anos, né É gelical mesmo porque nós não jogávamos no dia do evento Porque senão Só que eu não vou mais gastar dinheiro com essa peça não Cuida Opa, ele caiu 90% de desconto Venha 90% quando vier na loja, talvez Vai ver um sapato agora, parece, hein? Não Não, ele quer vir uma bermuda agora Ah, não, mano O cara caiu aqui, tem Caiu em cima de arma Aqui, não tem nada Caralho, agora eu tô pulo em cima do nada Aqui Tem um, gente, pensando a arma Eu acho que mulher da mão na grama Caralho, cadê a arma, colote? Eu tô correndo, ele pega nem perto de arma não O cara perguntou, se eu pegar tirolesa vai morrer na tirolesa Pegou a tirolesa ainda, vagabundo Mentira Vai agora, como é que faz? Tem um cara aqui pra trás Vai lá, mas que tá conseguindo aí, menino Tá lá atrás do gelo ali pra trás, ó Pra trás da onde, cara? Aiın Aia Aia Aria Aia 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 Tem cara bem... Caralho mano Hehehehe É pinhão demais mano, tá duida Marinho Quando você joga o avatar com refrigerante aqui bicho Ai caralho Porra, dei um kit agora Caralho mano Desgraçal Já tinha o da frente né Caralho dá papo no kill vagabundo Caralho Ah tá bom por hoje Valeu ai galera que vocês me assistiram até aqui Mas até aqui me fume Falha mean Deixa eu ver que tem pra colher pra aqui Coca